Oi, jovens, eu sou o Fernando e esse é o meu segundo vídeo. Essa semana meu neto veio aqui para dar uma ajeitada no computador porque apareceu uma infeliz de uma mulherzinha no computador que toda hora ficava falando o negócio de definição de vírus e eu não conseguia fazer essa infeliz cala-boca. Aí ele veio aqui e disse que era vírus. A mulher fala toda hora que é vírus. E ele acabou tirando, sumiu com a mulherzinha lá. Não deixou ele cobrar, mas tudo bem, é meu neto. Aí ele estava me falando o seguinte, ele me disse assim, vô, sabe que muita gente viu o seu vídeo? Aí eu fiquei imaginando, você já pensou? Duzentas, trezentas pessoas assistindo o vídeo? Mas é gente aberta, né? Nem no dia de finados eu consigo juntar tantos amigos em torno do mesmo assunto. Mas aí ele me falou que tem uma porção de gente perguntando se eu sou avô de um tal de Felipe Nelson, que usa gel no cabelo. Mas é bem pra minha cara. Vê se eu tenho cara de ter um neto viadinho que usa gel no cabelo. De neto fresco e mercenário, já basta o meu. Bom, mas não é isso que eu quero falar. Vamos ao que interessa. É que eu tenho visto na internet uma molecada aí, metida sabichão, sabe? Dono da verdade, sabe tudo, falando, sabe o quê? Sobre relacionamento. Eu mereço uma coisa dessa? Com 73 anos nos corno, ficar ouvindo um bostinha de 20 anos, dando aula de relacionamento. Ah! O filho da puta deve ter tido meia dúzia de namoradinha aí, que fica levando pro escurinho do cinema, pra baixo da escada. O puta não pode ver nem calcinha pendurada no varal que tem orgasmo. Você tá de sacanagem com a minha cara. Eu tenho duas ex-mulheres, três filhos, sou casado no total há 45 anos. Já limpei muita bunda de criança, já levei mijada na cara de bebê, já tive que explicar batom no colarinho, até batom na cueca. E agora tenho que ouvir um bostinha de 20 anos e dar conselhos sobre relacionamento. Ah, vai te catar, viadinho. Vou começar. Do começo, você tá namorando uma gatinha linda, você tá super apaixonado, e ela te dá um pé na bunda. E aí você desaba, vou morrer, vou cortar os pulsos. Vai morrer porra nenhuma, sua bichona. Eu sei que quando você leva um pé na bunda, dói, 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 mas passa. Isso é que nem cólica de gases, sabe? Que dá aquele nó na barriga, mas aí você dá um peido, acabou. Passa. Para com essa frescura de que vai morrer de amor. Ninguém morre por amor. Eu sim, eu poderia morrer de amor. Mas também, na minha idade, eu podia morrer de qualquer merda. Até engasgado com semente de uva passa. Agora, senta a bunda aí nessa merda desse sofá, que eu vou falar umas coisinhas pra você, que você não sabe o que é ainda. Mas você ainda vai saber. É sobre casamento. Casamento é como... Casamento é como camarão, por exemplo. Você adora camarão. Por você, você comia camarão todo dia. Você gosta de empada de camarão, pastel de camarão, risoto de camarão, camarão empanado, camarão frito, camarão no espeto. Mas você não mora com camarão. Você não tem que dividir as contas com o camarão. O camarão não compra uma porra de uma bolsa de mil reais com seu cartão de crédito pra combinar com aquela merda daquele sapato. O filha da puta do camarão não fica ligando pra você de cinco em cinco minutos quando você sai com teus amigos pra tomar um chope. Camarão, pra mim, comer umas duas, três vezes por semana já tá ótimo. É mais do que suficiente. Meus casamentos teriam sido muito melhores se a gente tivesse morado em casas separadas. Ela lá e eu aqui. E se encontrasse duas, três vezes por semana. Aí você só tem o bem bom do casamento. Você pode até sair pra comer a porra do camarão. Você não precisa aturar TPM. Você não precisa ficar vendo tua mulher embaixo do chuveiro lá lavando calcinha. Ficar ouvindo ela gritando com você. Não mija na tampa do vaso. Ah, largou o tênis na sala. Ah, ele é molhado em cima da cama. Pô, e enche o saco. Mas olha, vocês estão pensando que eu não gosto de ser casado? Eu gosto. Eu gosto de ser casado. Casamento é legal. Quando você dá certo com a tua companheira. Ah, e se eu tivesse que casar hoje eu não ia cometer esse erro, não. Até porque com 73 anos eu não ia aproveitar o melhor do casamento. Que é o sexo. Teoricamente na hora que você quiser. Teoricamente. Por isso, meu jovem. Aproveita a vida. Trabalha, estuda, namora. Trepa. Se a namoradinha te deu um pé na bunda. Para a coisa de agora. Eu vou morrer de amor. Para de se lamentar. Porque passa logo. Passa rapidinho. E olha aqui. Antes que eu me esqueça. Porque daqui a pouco eu vou ter que mijar. Se você não se casou pelo menos duas vezes. Não pagou pensão. E nunca acordou de madrugada pra abrir a porta pro imbecil do teu filho que esqueceu a merda da chave. E tá lá embaixo bêbado, batendo na porta da sua casa. Vai dar conselho sobre relacionamento pra puta que te partiu. E aí E aí E aí